Que foi acusado de raça, raça, raça. O que o senhor tem a dizer sobre essas acusações? É o seguinte, eu tô saindo aí aqui e esse cara vem na minha direção e aí eu fiquei profundamente incomodado, sabe? É, não teve jeito, eu xinguei mesmo, mandei ele sair de perto de mim, foi só isso. O senhor é preconceituoso? Não, não é questão de preconceito. Eu não gosto de gente dessa cor, essa cor me irrita, é diferente da minha. Essa cor me irrita profundamente. E a vítima, se sente ofendido com isso? Não, não sou tão entendido com isso não! Véi, isso aqui é uma das coisas mais inacreditáveis que eu vi na minha vida, véi. Uma tartaruga, ha-ha. Ha-ha, cês sabem o que eu quero dizer, né? Se é a cor preta, ela não gosta, véi. Esse cara vem na minha direção. Se tiver um criquitinho de preto assim, ela já pega e quer dar cabeçada. Quer dizer, cabeçada não, cascada, né? Ela dá meio que uma ombrada, né, no negócio, olha lá. Tem a cor preta, ela já não gosta, véi. Se tem preto, já é inimigo declarado dela. O que será que passa por esse mínimo cérebrozinho dela, né, véi? Não, não, calma aí, cara. É branco, mas ainda tem um pouquinho de preto aqui embaixo. Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! Windows Defender? Defender de quê, pô? Da tartaruga? Essa mensagem aqui tem um pouco de preto, ela não vai gostar disso, né? Aí tá lá, uma brusa preta e uma brusa branca. Em qual que ela vai? Dá, pra vocês verem que não resta dúvida, né? Caraca, mano, a tartaruga nem disfarça, véi. Qual o sentido dela... Véi, eu fico com isso na cabeça, véi. Como assim, bicho? A falta só cuspir na cor. Aí se é a branquinha, a branquinha ela gosta, né? Qual o sentido, cara? O povo fica falando que é uma tartaruga policial. Cara, que... Tem como fazer uma tartaruga e não gostar de uma coisa? Tipo, uma tartaruguinha. Ó, eu tô incomodado com essa câmera torta, véi. Sério, isso aqui tá me incomodando. Será que eu não sei arrumar essa desgrama? Eu fico imaginando se o dono dela tiver o cabelo preto, sabe? Ele pegar ela assim, no colo, assim, e falar Ô, minha querida Gertrudes, tudo bem? Como vai? Ela olhar pro cabelo preto dele e começar... E será que ela não cansa, não, véi? Tipo, enquanto tiver a cor preta, ela tá lá... Olha lá, e ela cheira, parece que ela fareja o bagulho. Aí, branco... Branco, não. Não, eu quero... Eu quero é bater no preto, não. Para com isso. Caramba, véi, como assim? Ela até vira o negócio só pra tentar achar uma corzinha preta Pra ela meter-lhe a porrada. E sai feliz ainda, como se nada tivesse acontecido. E se ela vê uma zebra assim e tal, né? O que será que ela pensa? Acho que ela bate só um pouquinho nela só, né? Porque é preto, branco, preto, branco, preto, branco. Esse é meu garoto! Carma, cabeça! Putz, esse aqui... Meu Deus do céu, olha lá. Aí, qual que ela vai, né, mesmo? Em qual? Olha só que eu encontrei de novo. Nesse aqui, se ela fosse farejar por dentro, Ela ia achar alguma coisinha, hein? Pessoal, ninguém quer calabular comigo, né? Acho que ela protege o branco, né, véi? Ela é meio que uma... Ela passa por cima de qualquer coisa Só pra chegar na cor preta pra dar cascada, olha lá. Como assim? Ainda não consegui entender o intuito do vídeo. É a tartaruga que não gosta da cor preta. Entendeu o intuito agora? Pera aí, pera aí que eu li o bagulho errado aqui. Pronto, agora tá certo. Ainda bem Eu acho incrível que ele não desiste, né, velho Ele tá lá a todo custo que você possa imaginar E o dono viu essa oportunidade e pensou assim Pô, criar uma continha no TikTok E postar vídeo da minha tartaruga que não gosta da cor preta E isso foi genial pra caramba Tartaruga versus o Darth Vader Ah, pelo amor de Deus, né, poxa Tá muito de tartaruga do caramba, é só ir lá Vai ficar fortinha, mano, aí vai pra você ver Loco, até move o boneco Caramba, velho O teu filho vai lá e pede um boneco que anda É só você comprar o Darth Vader e essa tartaruga preta Que ela vai dando cascada nele, ele vai mexendo Além dele se divertir pra caramba, você também se diverte Vira o xodó da família E você pode colocar o nome dele de, sei lá, hihi É a tartaruga Tony Soprano Eu quero fazer um desafio pra esse maluco, velho Se ele falar a nossa língua, é claro, né Deixa ela lá durante umas 3 horas, velho Será que ela vai fazer esse bagulho aí mesmo? Tartaruga, o que que é? Esse é meu garoto Eu acho que essa tartaruga não gosta é da Nike, velho É a Nike real isso aqui mesmo? Eu não consigo saber se é real ou se é fake o negócio Parece que é meio fake, velho Porque tá meio costurado ali, né Uma tartaruga que não gosta de Nike Acho que ela pensou assim, né Ah, não, tô cansado de bater na cor preta Vamos bater na cor branca agora, né Mostrar aqui que eu não sou raça Vou descascar literalmente Ah, eu não acredito nisso O maluco não fez uma barreira, velho Peraí, tem um pouquinho de preto nesses tênis aqui, ó Mas eu acho que ela aqui é louca o chefão mesmo Ela quebra qualquer barreira que você possa imaginar, cara Não tem Não existe problema com essa tartaruga Acho que é Capaz que a gente chega até além da barreira, né Acho que é engraçado que ela vai lá, cheira, né E tome 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 Mas ele sabe, ele sabe, pô Não, peraí Eu fico imaginando se ela olhar dentro desse tênis, velho E entrar lá dentro O tênis já é preto por dentro E ela entra lá e fica tudo preto Véi, capaz, aquela óia É um treinamento pra tartaruga Mas não, ela quer o preto Quer dizer, ela não quer a cor preta É a tartaruga de um certo maluco aí Que já não está mais entre nós, graças a Deus Que usa um bigodinho aqui, sabe Só pode ser dele Opa, aí, ó Aí, a tartaruga Sertei de banda Meia branca num pé branco, hein Mas não, velho Não adianta É a pé que casca fora quando é branco Não põe branco Tchau, obrigado Não, mexer com a pessoa errada Muito bem, muito bem, gente Essa aqui é a primeira parte do nosso treinamento, viu Acho que esse maluco brinca Coloca esses obstáculos pra tartaruga dele Todo santo dia, velho Todo santo dia tem um vídeo da tartaruga, haha Eu acho que ela não gosta de Nike Eu tenho certeza disso Ela bate em cima do símbolo aqui, velho Principalmente do tênis preto Deixa eu ver se tem um outro Nike aqui Vou dar um antifelipe escudeiro aqui agora E tentar ver aqui se é Nike ou se não é Eu acho que nenhum aqui é Nike Cadê um Nike preto aqui, por favor? Nike todo preto Aqui, ó Aqui ela já não gosta Com o que que isso se parece? Não sei As tartarugas são sem dúvida Os répteis mais fofos que existem Ah, percebi mesmo Elas não gostam de ser apalpadas Ou acariciadas como outros bichos Eu acho que é mais que normal Porque ela tem um casco aqui, né Como é que você vai acariciar o casco de uma tartaruga? É a mesma coisa que a gente pegar um escudo Colocar nas costas E pedir pra alguém acariciar as costas da gente Fazer uma massagem Elas não gostam que faz carinho nela E por que que na imagem Tão maluco fazendo carinho no gogó dela? E pior que é uma pessoa branca ainda, tá vendo? Que baita ironia Se ela morasse nessa casa Ela tinha matado os dons dela já A casa desse cara deve ser toda branca E o cara não entende, véi Tá dando peitada no negócio agora Antes era cascada Acho que ela fica meio que encarando assim, né E aí, Nike preto? Tá me tirando aí, véi? E o Nike preto lá? Não, é branco, cara Não adianta colocar isso aí perto dela E pior que, pô Ela não é uma tartaruga cancelada, né, véi? O povo gosta dela Um tênis branco com uma fita Vamos ver Um tênis disfarçado Não, ela vai, ela vai Eu tenho certeza Aí, eu falo, ó Eu falo Não pode ter um mínimo de preto Se o cadarço for preto Ela vai no cadarço Contratada Não, esse é branco não, pô Eu sei que você virou o pé Tô caindo fora Essas horas assim que ela vira, ó Ela vira pra tentar achar a minimazinha cor preta Pra ela meter ali o pau, véi Eu não sei, não Eu acho que elas confundem com o inimigo delas, véi Acho que tartaruga briga uma com a outra, não briga? E acho que elas não dão dentada uma na outra, né? Eu acho que elas... Tá cascada mesmo Ó o tamanho dessa misera aí, véi Parece uma cruza de dinossauro com dragão Nossa, essa câmera torta tá me incomodando, véi Ah, batata Batata, batata, batata Ela chega com tudo, ó lá Naquela velocidade do relâmpago Marquinhos mesmo Nossa, essa foi forte Ah, hoje ela tá mais de bem-ca-vida Ah, hoje foi uma porrada só, véi A tartaruga do Caruso, mano Tipo o Cris e Caruso, o bagulho Bicha aí, sua mãe não me chamou assim Quando eu pisei na cama dela ontem à noite Como é que é? Homem Caruso nem ia gostar de ter um bichinho desse Ixi Agora colocou ela numa enrascada, véi Ah, agora ele brincou, agora ele brincou Não adianta, véi Ela tem um instinto Olha, ela tá tentando morder agora Ih, já cansou Como assim? Se você observar que essa aqui ele detesta mesmo Caramba Ele vê que ele não consegue morder É por isso que ele dá cascada então, né? A boquinha é tão pequenininha que ele não consegue pegar Música Música